Estamos aqui com o professor Luiz Cláudio do Cerâmica após o jogo contra o JKC. O que achou da competição, do resultado, do jogo em si? Pela competição, essa adaptação que fizeram pela normativa da FIFA. Foi show de bola, a organização do Real Esportes. E o seu elite valorizado foi um jogo nosso. O JKC foi qualificado também. Fizemos uma boa partida. Agora é trabalhar com uma organização. Ficou bem feliz de estar participando de uma competição nova. Eu não gosto agora de trabalhar com a gente para fazer uma competição nova. Futebol é normal a gente procurar sempre no dia de amanhã. Obrigado pela participação. Nós agradecemos pela participação no seu.